Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre blush. Vamos falar única e exclusivamente sobre blush. Vou fazer 3 versões deste vídeo. Vou fazer o 2 a falar sobre os meus blush favoritos de toda a minha coleção. Fui buscar as fórmulas que eu mais gosto e as cores que eu mais gosto. Portanto, temos tudo o que é blush sem pó, líquidos, cremes, tem as texturas todas e vou-vos dar os meus favoritos e vou-vos dizer o porquê. No próximo vídeo vai ser só sobre bronzers e depois temos só sobre iluminadores. Portanto, hoje vamos falar tudo sobre blushes caros, baratos, pós, cremes, líquidos, os que eu mais gosto e os que eu mais aconselho. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com a categoria que é mais popular e a que usamos há mais anos e que temos há mais anos, ou provavelmente todos nós temos na nossa rotina de maquiagem, blush sem pó. Para quem é que são mais aconselhados? Na verdade, para toda a gente, dependendo das fórmulas do blush sem pó, vocês podem ter blush sem pó que são completamente mates, sem brilho nenhum. Eu pessoalmente sou mais fã dos blushes sem pó que têm um bocadinho de brilho. Podem ter blush sem pó com um subtil brilho muito fininho, podem ter blush sem pó completamente metalizados e super glowy e que dão um efeito blush e iluminador ao mesmo tempo. Na verdade, a minha fórmula continua a ser a favorita, continua a ser em pó, embora eu tenha blushes líquidos e em creme muito bons. O que eu mais uso no dia a dia e eu acho que os que tenho mais quantidade são os em pó. Sinceramente, hoje em dia há fórmulas em pó tão cremosas, tão subtis, tão fiches, que assentam tão bem sobre linhas que qualquer pele, na verdade, pode utilizar um blush sem pó, dependendo de tudo o que tem por baixo e da própria fórmula em si. Obviamente o em pó vai sempre agarrar-se mais a linhas, textura, etc, mas há pós e pós. Vamos começar pelos meus favoritos de há mais tempo, não quer dizer, isto não tem ordem nenhuma, não há tipo um que seja o meu favorito de todos, sabem? Todos são favoritos, por isso é que estão neste vídeo. Os meus favoritos ou a minha relação mais antiga com blush sem pó favoritos são os da MAC, os Mineralize. Portanto, que eu tenho mil. Este se eu uso há muitos anos, a fórmula, eles já mudaram o packaging duas ou três vezes, já mudaram também algumas cores duas ou três vezes, mas, estão a ver a quantidade que eu tenho, este de cima tem o packaging diferente porque foi uma adição da metade, a todos os outros é no packaging normal, mas os Mineralize Blushes, devo confessar, da MAC eu tenho praticamente todas as fórmulas, os Powder Blushes, os clássicos, são fixos, há uns metalizados que também são muito giros, mas a minha fórmula favorita até hoje continua a ser os Mineralize. Porquê? Porque os Mineralize são um pouco cozidos, primeiro é super resistente, tipo a andar no kit, para levar de viagem e tudo, não parte por nada e depois porque a maior parte destes blushes tem um glitter muito fininho, metalizado, subtil, não é tipo, a maçã do rosto não fica metalizada, fica com um subtil glow que eu amo em todas as peles. Como vos disse, é os que eu uso há mais anos, os meus favoritos de todo o sempre aparecem sempre sendo MAC Mineralize, devo dizer que a minha cor favorita de todas e a que eu mais uso há anos é a cor Lovejoy, que é este tom aqui, que parece super aborrecido aqui, mas é tipo um terracota com um brilho dourado que fica lindo nas maçãs do rosto, é aquele blush que é tipo blush bronzer tudo em um, parece que vocês estiveram no sol e é tipo perfeito. Amo este, mas também falo muito do famoso Warm Soul, não é que ele anda? Este é o Warm Soul reformulado, o Warm Soul antigamente era muito famoso, é muito claro, mas é aquele blush que não fica nem rosa, nem pêssego, nem castanho, na maçã do rosto fica só subtil. Já foi um bocado reformulado, mas eu ainda assim gosto da cor reformulada, acho que é melhor papelas clarinhas. Também gosto muito de blush mais pêssego, o Like Me, Love Me, mas na verdade eles têm tipo tons maravilhosos. Mas estes três eu diria que são tipo os meus favoritos da fórmula Mineralize, é uma fórmula que eu adoro, não é nem muito cara nem muito barata, está ali no meio termo, super resistente e tem cores à brava. Agora vamos alternar com algo um bocadinho mais barato, vamos falar de Pixi. Eu amo esta fórmula, isto já é um blush em pó completamente metalizado, para além deste eu só tenho outro que tem este aspecto, não, na verdade tenho mais dois, tenho mais dois que dão este aspecto tipo extra metalizado. Isto é um blush e um iluminador tipo que tiver um fim, porque isto fica sempre, isto já não é tipo, não é um glow subtil como os Mineralize, é tipo full on iluminador. É metalizado, é, pá, eu ponho na mão e vocês percebem, é extra metalizado, estão a ver aqui. Muito metalizado, tem um glow muito, muito intenso, não é só um glow, é tipo um aspecto meio metálico, mas que fica lindo, reflete imensa luz, eu amo isto. Mais uma vez, volto a dizer, este género de blush de iluminadores, há que ter cuidado como os aplicar, e principalmente se vocês tiverem uma pele mista oleosa, não apliquem tão aqui perto do nariz, porque esta zona tendencialmente nós temos mais oleosa, porque é o nosso tipo de pele, então tentei aplicar um bocadinho mais para cá, eu gosto ainda assim de vir aqui a esta zona, que fica a reluzir imenso, não é o que eu estou a utilizar hoje, esqueçam, isto é outra coisa. Mas eu gosto de vir aqui a esta zona mais reluzente, mas não passar muito da zona central do meu olho, porque senão tipo já arroça, já arroça oleoso, mas pronto. Bem, estes são top, só há duas cores, estes são muito difíceis de comprar, no entanto, se for em algum sítio eu tenho a Pixi fisicamente a encontrar em compra. Eu tenho o tom, isto é os Glowy Powders, eles nem se chamam provavelmente blushes, mas são blushes. Vocês têm o tom Rose, que é tipo, não diz C-Vita, diz Rose, que é um rosa, e depois tem este que é o Peach Dew, que é supostamente com a vitamina C, que tem assim este tom mais espesso que eu amo profundamente, se bem que eu acho que um dia destes vão-me aventurar a comprar o rosa. Lindo, mas é na categoria dos extra metalizados, extra glowy. Este é daqueles produtos que se vocês usam isto, vocês já não vão precisar de iluminador, mas eu adoro. E já que falámos de blushes e iluminadores, assim, tipo, extra metalizados, vamos falar das outras opções que eu tenho aqui do género. Temos muito parecido, muito parecido, o da Rare Beauty. Este é os Powder Blushes, eles têm os muito famosos em creme, que eu gosto, mas acho que não são a fórmula mais fácil de utilizar, e sem dúvida que não entram nos meus favoritos, por muito que eu ache que são uma boa fórmula. Mas usem pó, já é outra conversa, porque estes eu é muito paixão. Mais uma vez volto a dizer, eu tenho a cor Happy, especificamente. Este já vos disse que é o Peach Dew. A cor Happy é assim, o rosa mais... Eu quis esta cor por ser diferente do resto que eu tenho na minha coleção, então é um rosa mais fússia, mais vibrante. Mas isto é mais um daqueles blushes que deixa um glow muito intenso. É tipo uma fórmula mistura de iluminador e blush num só, e fica sempre muito metalizado nas maçãs do rosto. Também naquele aspecto, maçã do rosto, não é metálica, mas é tipo brilhante, sabem? Mais uma vez é uma fórmula que eu adoro, tem um espelho. O packaging é muito fofo, Rare Beauty é uma marca que eu adoro. É mais para o caro, mas mais uma vez, fantástico. Vejam as cores só alguma que vocês gostam, porque obviamente tem mais opções do que os da Pixi. Mas é uma fórmula muito parecida e muito, muito fácil de utilizar. E este é cozido. Ainda também muito metalizado e que deixa assim esse aspecto. Só que só tem uma... Quer dizer, na verdade, vocês têm este... Têm em formato bronzer e têm em formato blush. Eu devo dizer que o formato bronzer eu não adoro. O formato blush eu amo. Que é o blush da Helena Coelho, a marca da Helena Coelho, com a quem disse por início, que é a Aura by Helena Coelho. Este foi o blush que ela lançou, tipo o primeiro e único blush que ela lançou. Que, entretanto, ela lançou o gloss e o bronzer. Este é o produto estrela para mim na coleção. Este blush é magnífico. Mais uma vez, estão a ver? É como se um blush e um iluminador tivessem tido um filho, tivessem casado. E tipo, sim, esta cena bem metálica, cozida. Mais uma vez, excelente para a viagem. Não parte assim, com facilidade. Tem imensa quantidade. Isto tem 9 gramas de blush. Vocês nunca vão acabar isto. É barato. O packaging também é barato. Mas tipo, o cares. O que queremos é a fórmula, queremos a resistência, queremos... A cor é linda. Eu só queria. Isto só dá para peles mais claras a médias. Peles escuras é tipo um rosa muito rosa para vocês. Eu adorava que ela fizesse mais cores desta fórmula. Porque esta fórmula é magnífica. Mais uma vez, é do género que deixa na bochecha deste género. Portanto, eles todos são primos no sentido em que deixam o mesmo aspecto na maçã do rosto. Do rosto. Não é rosto. É rosto. Muito metalizada. Muito glowy. Mas bem, aqui só tem uma opção de uma cor. Aqui no da Pixi tem duas. E no da Rare Beauty acho que tem tipo 6. Todos com preços muito diferentes. Eu acho que o mais barato tem que dar sim a linha coelha. Depois Pixi e depois Rare Beauty. Mas todos têm mais ou menos o mesmo efeito. E eu adoro todos. No entanto, mais uma vez. Pelos oleosos não tragam tão aqui para a frente. E atenção que não precisam de utilizar também iluminadores. Temos depois, ainda em pó, temos este da Naja Oliari. Que também tem um glow muito bonito. Não é tão intenso como estes três que eu acabei de falar. Mas também não é tão soft como os Mac Mina Lifestyle e no meio termo. Eu adoro. Tenho dois tons e devo dizer que especificamente o Cinnamon Rose é o que eu mais gosto. Estes dois da Naja Oliari vieram aqui parar. Uma marca italiana. Os blushes são também cozidos. E estes aqui, vocês conseguem mesmo ver que é tipo um iluminador e um blush. A terem um filho. Mas é mais blush do que iluminador. E não fica tão metálico como aqueles três que eu acabei de falar. Embora. Está lá quase. Sabem que se estes são um 10 de metalizado. Estes são tipo um 8. Sabem? Mas ainda assim são um bocadinho mais chupetis. Tenho o tom Pomegranate Rose. E o tom Cinnamon Rose. E o Cinnamon Rose é sem dúvida o meu favorito. São lindíssimos. A fórmula é muito, muito fácil de espalhar. Gosto muito do packaging. É super bonito. Super elegante. É o espelho cozidos. Ótimos para a viagem e nunca partem. E também é outro blush que eu adoro. Isto só há em algumas perfumarias mais tipo de rua. São perfumarias selecionadas. Não é tipo as grandes perfumarias. Mas procurem na ajaliária onde é que se vende em Portugal. Que os preços não são propriamente muito caros. E estas cores são muito fixas. Depois vamos falar de uma opção super em conta. You guys. A Mercadona tem a sua marca própria de maquilhagem. Certo? Eu acho que já todos vocês ouviram falar da marca de maquilhagem do Mercadona. Que é a Deli Plus. Eu tenho um vídeo que já tem, sei lá, uns dois anos. Ou se calhar só tem um. Eu já quis fazer outro vídeo. Mas eles não estão a lançar assim tantos produtos novos para fazer outro vídeo. E eventualmente tem de fazer. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem. Em que eu fiz um full face de produtos Mercadona. De experimentar a maquilhagem. Tem produtos bué fixe. Devo dizer, o produto que eu mais gostei. E que se destacou completamente para mim. Foram os blushes sem pó. São bué da bons, you guys. Sério? Estes blushes são bué bons. Têm cores lindas. E vocês têm acabamentos também diferentes. Têm os blushes luminosos. Têm os blushes satin. Que são os acetinados. E têm os matte. E eu experimentei todas as fórmulas. E são todas ótimas. Devo dizer. A minha favorita é a satin e os luminosos. Estes são blushes para aí. Eu não sei se paga tipo 5€ sequer por isto. Eu acho que é tipo 3 ou 4€. Muito baratos. Não têm mil cores, obviamente. Mas são ótimos. E eu devo dizer. Para packaging de marca própria. Tipo Mercadona. Tipo, eu acho piada. Acho piada a isto. A sério. Não é muito grande. Ótimo para guardar. Tem um espelho. Tipo, porquê que eu estou a queixar? Não estou a queixar. E é assim um cobre engraçado. Pronto. A letra é tipo uma letra básica. Mas tipo, a fórmula é top. São cozidos mais uma vez. Também não se partem. Têm cores fantásticas. Num luminoso. É sempre muito difícil de encontrar os satin. Porque estão sempre escutados. Mas valem muito a pena. E até os mattes são ótimos. Portanto, olhem. Se quiserem uma opção mega, 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 mega low cost. On the budget. Estes são ótimos. Estes já têm um problema. Na minha opinião. É o que eu sinto. Com todos eles. Tanto os acabamentos luminosos com os satin e com os matte. Desvanecem muito rápido da pele. Imaginem. Com quase todos estes que eu estou aqui a falar. Eu não tenho que retocar durante o dia. Eu estes. Imaginem. Medo de manhã. Hora de almoço. Tenho que pôr um bocadinho de blush nas mãos do seu rosto. Porque parece que ele já desvaneceu um bocado. E não é que a minha pele não tenha comido. Não sei. Parece que ele simplesmente, tipo, boa. Não sei. Anyways. É bem barato. Tipo, who cares se tem que estar a retocar. São fantásticos. Muito baratos. E têm várias cores e vários acabamentos também. Eu sei. Temos muitos em pó. Vamos falar de VIV. VIV são blushes matte. Em pó. O packaging é incrível. É o meu packaging favorito de todos os que estão aqui. Porque o packaging de VIV é sempre... É minimalista. Clean. Mas bonito. Parece, tipo, couro. Uma pele. Depois tem, tipo, o logo que é adorado. E é muito elegante. É magnético. Mas é de cartão. E depois tem o espelhinho com o V. São lindos. Devo dizer. As cores são todas matte. E eu já os comentei todas, tipo, em loja, fisicamente, etc. Mas, eu devo dizer que eu adoro. Que eles têm uma excelente duração. São matte. Que não são nada empoeirados. São super fáceis de espalhar. E acima de tudo. Tem cores lindas. São as cores... Das cores mais bonitas que eu tenho na minha coleção. E uso constantemente por causa disso. Porque eu penso, tipo, estas cores... Eu não tenho nada do género. Eu não tenho nada como este. Este Pesca. Pesca. Que é, tipo, um alaranjado pêssego meio dourado. Este tem um glitter dourado muito subtil, 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 subtil. Mas é lindo. É, tipo, o casamento perfeito do pêssego com o laranja, com o dourado, com o castanho. Porque ele parece muito mais vibrante do que é. Também tem um soft tom acastanhado. É lindíssimo. E este Piazza parece super intimidante. Porque é escuro. É, tipo, um tijolo escuro. Com um bocado de avermelhado muito subtil. Mas fica lindo nas maçãs do rosto. Principalmente no verão. É mesmo aquele blush tostado de verão. E, epá, eu adoro a formula. Adoro o packaging. É mais de luxo, sem dúvida. Embora os pêraços não são, tipo, escandalosos, sabem? Há marcas muito mais caras. Eu tenho produtos muito mais caros que não são tão bons. Mas, acima de tudo, eu acho que as cores da Vivo são top-notes. Ok, para terminar, blush em pó. Porque são muitas opções. Temos que falar dos da Benefit, eu devo dizer. Os da Benefit antigamente, tipo, os Galifórnias da Vida. Eu tenho. Era Galifórnia e era... Não era Cali Girl. Mas era assim, assim, né? Pronto, eu tenho um California box ou não sei o que é box. Anyways, esses metalizados não me diziam grande coisa. Os novos que eles lançaram, já não são novos, já devem ter, tipo, há uns 3 anos. 2, 3 anos. Os novos box blushes que eles relançaram com 50 mil cores novas. E os packagings mais maglinhos e badagiros. Eu adoro, adoro, adoro. Eu até na altura fiz, tipo, um Reels ou um Short. Por acaso, não sei se na altura já havia Shorts aqui no YouTube. Se calhar foi só Reels no Instagram. A fazer swatches deles todos nas minhas massagens do rosto. Eu amo estes blushes. Eu amo as cores todas. Eu permito ninguém a todos, todos, todos. Há, tipo, mil cores. Eu cada vez que vou a uma Sephora e vejo, tipo, os blushes da Benefit, eu fico, tipo, eu quero este, 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 este. E penso, tipo, para quê? As cores são lindas. É tipo vivo. No sentido em que tem cores bem diferentes, bem lindas. Tem acabamentos mais matte, mais glow e mais metalizados. Eu devo dizer, destes quatro que eu tenho, eu tenho o Sunny, o Moon, o Shelly e o Willa. O que eu mais uso e o que eu mais gosto é o Moon. Tipo tijolo, mas não tem nada a ver com piados. Este já é um tijolo mais rosado. É um tijolo com roxo, sabem? Eu não tenho nada deste género na minha coleção e acho lindo. Para além disso, estão a ver, não tem nada a ver. Tipo, este é a castanha de tijolo, avermelhado, e este é, tipo, roxo. Só que tem, tipo, um metálico. Um glow metalizado. Tem, tipo, um glow metalizado lindo que fica maravilhoso nas maçãs do rosto. Eu amo este. Também gosto muito do Sunny. É tipo, este já é matte e já é, tipo, um alaranjado coral. Tem um toque de coral, de rosa, subtil, mas que fica lindo no verão. Fica lindo o ano inteiro. Depois, o Shelly. Este acaba por ser o que eu mais uso nas minhas noivas. Parece que não. Parece, tipo, um rosa bué básico. Mas não. Mais uma vez, é um rosa com um bocadinho de coral, mas é, tipo, mais pastel. Fica lindo. E noivas, uso bué. E o Willa, que também gosto muito. Durante muito tempo subestimei o Willa e quase não lhe tocava e agora toco-lhe imenso. Porque é um rosa malva mais pó frio que eu gosto muito de utilizar no inverno. São maravilhosos. A fórmula é o... A fórmula são ótimas. Gosto muito do packaging. Embora seja, assim, tipo, mais infantil. Eu gosto de boé. Acho boé giro. E tem cores, mais uma vez, maravilhosas. Ok. Agora passemos para as fórmulas em creme. Só tenho um líquido. Se calhar falo já do líquido, porque só tenho uma fórmula em líquido que eu achei que merecia vibrar este top. Embora tenho vários produtos líquidos e, na verdade, estou a utilizar outro blush completamente diferente de líquido hoje nas minhas mansões do rosto. Mas este era o único que valia a pena falar, que eu adoro e já falei várias vezes aqui no canal, que é o Le Beige Water Fresh Blush da Chanel. Parece que quase não usei, mas é porque isto é tipo o pigmento mais intenso, mas tipo que vocês vão subestimar para sempre. Esta é aquela fórmula que eu adoro da Chanel, a Water Fresh, aquela fórmula que tem tipo os pigmentos encapsulados, mas em versão blush. A minha cor favorita, eles têm 4 cores, a minha cor favorita é o Intense Coral. E é um coral intenso escuro, que é extra pigmentado, ou seja, um pump deve dar para 10 pessoas. Portanto, eu só uso tipo uma gotinha de nada e isto vem a fórmula em gel maravilhosa do Water Fresh Tint com o pigmento encapsulado e vocês quando quebram e começam a misturar tipo de repente tem tipo blush na mão inteira e é tipo este rende imenso. Fica super natural, muito bonito. Como toda a linha Water Fresh, vocês sabem que eu adoro, ficam naturais, fáceis de espalhar, eu adoro espalhar com os dedos e tem uma duração fantástica. Portanto, este aqui tem que vir aqui para ar e são os únicos que merecem vir aqui para ar em termos de blushes líquidos. Ok, agora temos 3 fórmulas em creme para terminar. 2 em stick e 1 em pote. O em pote é da Elf. Eu quero muito mais putty blushes deste. Isto vai me lembrar a fórmula da Chanel do Soleitan, sabem tipo aquela fórmula em creme, aquele creme fácil de espalhar, faz um efeito de blush nos pós tipo putty. Tipo, eu sei que o da Chanel não tem nada a ver com putty em termos de descrição, mas para mim é tipo o que eu penso como putty. Primeiro produto mais putty que eu tive, tipo, eu não sei explicar o putty em português. Mou é um creme, um creme compacto, mas mais molde, sabem? Que tipo, se vocês me terem o dedo vai lá ficar marcado, mas tipo é a rija ao mesmo tempo. Isto é um blush com essa textura. Este no caso foi a Sarah que me mandou quando fizemos uma troca de Natal. Este é o putty blush no tom, será bermuda? Eu acho que é bermuda. Anyways, esta fórmula é ótima, super fácil de espalhar. Estas fórmulas, assim, eu gosto muito de espalhar com a Beauty Blender ou com a esponja de blazer, o que vocês lhe quiserem chamar. Fica assim, faz um blur maravilhoso nos pós, mexica muito natural, ótima duração. Isto agarra-se muito também à pele sem caclar. Este aqui tem um toque luminoso, mas muito subtil. E eu adoro esta fórmula. É super, super, super barato. Também tenho o líquido da Elf, que é do género do The Rare Beauty. Mas, mais uma vez, eu não acho que, embora eu goste daquilo e use, não acho que seja, tipo, propriamente fácil de espalhar e não é algo que eu recomendo muitas vezes, porque acho que não é user-friendly, porque é tanto pigmento e isso é tão intenso. Este aqui tem muito pigmento, mas vocês só precisam de um bocadinho e, tipo, está-se bem. Os outros é, tipo, mesmo um bocadinho é too much, sabem? Porque é, tipo, parece que é pigmento compactado. Aqui é uma mistura de uma aguinha refrescante, hidratada, luminosa com pigmento. É diferente. Por isso é que eu não trouxe o da Elf também para aqui, o líquido da casa. Mas este em pote é maravilhoso. Ok, por fim, temos dois em stick. O da Nude Sticks, que eu já falei montes de vezes, estes. A Nude Sticks ficou muito famosa, pelo que eu sei, com os blushes e os bronzers em stick. Eu, especificamente, tenho apenas um tom, embora eu já ando para comprar os bronzers também da linha há muito tempo, mas eu só tenho um blush e comprei especificamente por causa da Alana Davidson, porque ela fez esta cor em colaboração com a Nude Sticks, que é a cor Picante, que é tipo um rosa, não, um laranja chili pimento intenso, que é muito diferente. E ela, quando lançou isto, eu achei que a cor era tão diferente e tão gira e tão verão e tão uau, que decidi encomendar e uso muito. Uso muito e sabe gastar blushes e stick é difícil, mas o meu está com um grande, está tipo para baixo mesmo. Maravilhosa a fórmula, é matte. Traz um pincel do outro lado que eu raramente uso, porque eu acho que isto não é grande cena, sinceramente, mas eu adoro utilizar isto assim, ou com os dentes e tal, 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 maravilhosa fórmula, maravilhosa adoração. Especificamente esta cor Picante é fantástica. E o último é da Nars, é mais recente, é das mais recentes aquisições aqui da minha coleção, mas eu devo dizer, eu vi isto num evento que fui da Nars, eu acho que foi o ano passado, eu vi a senhora, a make-up artist da Nars, a utilizar isto na modelo e fiquei fascinada. Nem era o lançamento do evento, era o outro lançamento completamente diferente, mas eu fiquei fisgada neste. Este é o The Multiple no tom Orgasm, portanto, é um stick múltiplo que vocês podem utilizar de múltiplas formas, portanto, podem utilizar como blush, como sombra, como batom, como tudo e mais alguma coisa. E é no tom Orgasm, vocês sabem o que é que eu acho do Blush Orgasm, o fantástico, famoso, que toda a gente adora em pó. Eu acho que ele tem um glitter, estava aqui uma mosca de algures, está mesmo à frente da minha cara. Eu acho que ele tem glitter dourado. Queres ir para a minha boca, mosca? Credo. Bem, não sei onde é que ela está. Anyways, esse blush em pó que toda a gente ama, eu acho que o glitter dourado é muito grosso, muito grande e fica muito notório na pele, mas quando eu vi o em creme, achei fantástico. E é fantástico, eu uso boi isto, vocês não estão bem a ver. Em noives, eu acho que utilizei em praticamente todas as noives deste ano e em quase todas as convidadas. Isto é muito cremoso, eu nem vou pôr o meu dedo porque vocês não estão a perceber. Isto é tipo putty também, só que é em stick, então, se eu faço assim, tipo, não vai ficar em stick anymore, vai ficar, não sei, vai ficar esquisito. A cor é assim, é a cor do Nars Orgasm, mas com o glitter dourado, sem ser glitter, é tipo um metálico subtil dourado, muito fininho, com uma fórmula muito cremosinha, muito fácil de espalhar, que fica muito natural nas maçãs do rosto. E isto é como se um iluminador e um blush tivessem um filho, só que em creme, que eu adoro, uso constantemente. E acho o packaging boi fofo. Adoro este produto e uso a toda hora e recomendo vividamente. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado. Quero saber em baixo nos comentários se vocês comentaram algum destes blushes, algum destes é dos vossos favoritos. Digam-me qual é que é o vosso blush favorito de sempre. Se calhar não um, digam-me, tipo, alguns dos vossos blushes favoritos, porque eu própria também não conseguiria dar um só. Mas deem-me alguns dos vossos favoritos e se querem comentar algum destes, digam-me em baixo nos comentários, vamos falar sobre blushes. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever para que lhe é o canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.